Bom dia, graça e paz a todos, bem-vindo mais uma vez a nossa devocional semanal e o tema de hoje da nossa devocional é nosso maná de cada dia, é o título dessa mensagem, dessa reflexão curta e objetiva e profunda como sempre eu falo e o nosso texto base está em êxodo capítulo 16 do versículo 2 ao versículo 4, diz assim, porque nós tendes trazido a este deserto para matar-lhes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Olha que interessante esse texto. Nesse texto lido, Deus prometeu um maná novo a cada manhã para o povo de Israel. Este maná era um alimento enviado do céu diariamente, por isso eles não o podiam guardar para o outro dia, pois criava vermes e cheirava mal. Este maná representava o próprio Jesus e a sua palavra, Jesus disse em João capítulo 6, o versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre. Assim como necessitamos de alimento para nutrir nosso corpo, também precisamos do maná, ou seja, da palavra de Deus para alimentar nosso espírito. Nesta manhã vamos aprender juntos três atitudes que devemos ter em relação à palavra de Deus. A primeira atitude, obedeça a palavra de Deus. E o texto que eu quero deixar para você está no livro de Êxidos capítulo 16 e leia do versículo 19 ao versículo 20. O texto fala que Deus havia ordenado para que eles recolhessem uma porção para cada dia, mas eles desobedeceram a palavra de Deus recolhendo para o outro dia. Essa atitude do povo de Israel revelou falta de confiança em Deus e a rebeldia a sua palavra. Não adianta apenas lermos a Bíblia, temos também que praticar, obedecer a palavra de Deus. E a pergunta que eu quero deixar para você é comente se você quiser, claro, um benefício ou uma vantagem que você obteve em obedecer a palavra de Deus. Vamos para a segunda atitude? Alimente seu espírito com a palavra de Deus todos os dias. E mais uma passagem bíblica você lê em Êxido capítulo 16, o versículo 35, que diz assim, e comeram os filhos de Israel maná há 40 anos até que entraram na terra prometida e comeram maná até que chegassem aos termos de Canaã. O texto lido diz que o povo de Israel se alimentou do maná até entrar na terra prometida. A palavra de Deus é o maná que alimenta nosso espírito a cada dia, por isso não podemos deixar de se alimentar diariamente da palavra de Deus. Muitos cristãos não conseguem continuar firme na caminhada com Deus porque deixam de se alimentar da sua palavra, o maná, ou seja, a Bíblia, é o pão nosso de cada dia que nos sustenta para chegarmos firmes à terra prometida, ou seja, os céus, a vida eterna. A terceira atitude não rejeite e nem despreze a Cristo e sua palavra. Em Números capítulo 21 e no versículo 5 diz assim, e o povo falou contra Deus e contra Moisés porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui não tem pão, não há água, a nossa alma despreza este pão tão vil. No começo, quando o povo de Israel recebeu o maná de Deus, eles amaram e agradeceram pelo alimento, mas infelizmente o povo enjoou do maná e desprezar o alimento que o sustentava a cada dia. É muito triste saber que muitos cristãos, também nos dias de hoje, começam a sua vida com Cristo amando e desejando a palavra de Deus e terminam rejeitando e desprezando a mesma. Tem pessoas que leem a palavra de Deus e reclamam de sono, é cansativo ir à igreja e cumprir com os compromissos com Deus e estamos e essas pessoas desprezam Jesus e a sua palavra. A conclusão que podemos chegar é simples, Jesus é o pão vivo que desceu do céu e a sua palavra é o alimento diário para nossa alma. É o nosso pão de cada dia, por isso vamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude a desejar cada dia mais pela palavra de Deus. Vamos buscar meditar nela todos os dias, obedecendo aos mandamentos do Pai, amando, perdoando e servindo as pessoas, só assim chegaremos firmes ao nosso destino final, que é passar a eternidade com Jesus. Amém? Pense nisso e Deus te abençoe neste dia. Vamos orar? Senhor Jesus, na tua presença, te agradecemos por mais um dia de vitória, de vida e vida em abundância. Queremos te agradecer por esta palavra, que meditamos nela nesta manhã, que o Senhor é o nosso maná de cada dia, ou seja, a tua palavra que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Queremos declarar nesta manhã que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, estará enraizada dentro de nós e nela meditaremos dia e noite, conforme está escrito. Ajuda-nos a permanecer na tua presença, a não enjoar da tua palavra, mas sim amá-la todos os dias e meditar nela dia e noite, porque a tua palavra que liberta, a tua palavra que transforma, a tua palavra que ensina, a tua palavra é a verdade para as nossas vidas. Declaramos nesta manhã, que através do teu Espírito Santo, seremos ajudados todos os dias a seguir trilhando este caminho da tua palavra. Declaramos que o caminho é a verdade é Jesus Cristo e queremos andar com ele de mãos dadas. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça, nos ensina a vivermos debaixo das tuas mãos poderosamente. Declaramos esta oração, declaramos estas palavras, porque em nossa boca há poder em nossas palavras. Declaramos o amor, a sabedoria do céu, o discernimento da palavra, a prática da palavra, a obediência da palavra, que é o maná celestial para as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.